Fala aí, povo bonito! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais uma gameplay. E hoje estamos aqui, senhores, pra dar uma conferida no jogo Lords Mobile, senhores. O próprio pessoal do jogo me convidou pra estar trazendo aqui esse vídeo pra vocês, senhores. E, cara, eu estava aqui jogando e amei esta bagaça, senhores. Eu amei esse jogo. É definitivamente muito, 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 muito viciante. E eu quero jogar com vocês, mano. Então, você que tá aí assistindo esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra você estar baixando o jogo. Tanto pra iOS quanto pra Android. O jogo está totalmente em português, mano. Já tem uma galera no Brasil que joga isso aqui. No mundo já tem muita gente que joga. Ele é um jogo de guerra competitivo, senhores, onde a porrada come solta. E é muito legal porque ele é complexo e, ao mesmo tempo, é fácil de entender. Você precisa pensar, montar estratégias, organizar o seu reino, estruturar as suas tropas pra atracar e defender outros territórios, mano. É muito, muito legal. E a gente vai jogar aqui um pouquinho, então. E eu quero jogar com vocês, hein, mano. Então, já vai baixando aí o jogo aqui embaixo na descrição. São, senhores... Muito bem, senhores. Esse aqui é meu reino, Maleninhas Land, né? Vamos chamar assim de Maleninhas Land. Eu acho que é um bom reino, né, senhores? Eu acho que é um bom nome. E, bom, eu já consegui estruturar ele aqui, mais ou menos, com o básico, né? A gente tá vendo o comecinho do jogo, senhores, porque eu quero mostrar pra vocês a mecânica direitinho, como é que funciona e tudo mais. E você pode ver que aqui é o seguinte. Eu acabei de conquistar essas duas áreas. Antes do meu reino, era só essa partezinha aqui que eu estou mostrando. Aí eu conquistei essa área aqui, onde eu estou colocando as minhas academias, né, pra poder pesquisar novas tecnologias e tudo mais. Conquistei essa área aqui, onde eu tenho a minha pedreira, minha mina, minha fazenda. E, cara, tudo isso, né, vai gerando recurso por segundo, por tempo, na verdade, aqui pra gente. E esses recursos, a gente pode estar utilizando eles, senhores, pra melhorar cada vez mais o nosso reino, senhores. Então, quanto mais tempo e recurso a gente investe aqui nas coisas, mais a gente vai gerando, né, senhores? Porém, senhores, agora eu tô precisando, sabe o quê? Tomar um outro espaço aqui. Por quê? Porque eu tô achando que o meu reino precisa ser maior, senhores. Por quê? Porque eu quero, né? E vocês sabem que uma leninha, quando quer, a maleninha vai atrás, mano. Então a gente precisa fazer aqui um ataque, senhores. Vamos atacar a Chandra, que tem o poder de 860. E uma coisa muito legal, senhores, é que é o seguinte. A gente pode meio que espionar a Chandra e acabar dando uma olhada de como é o reino dela. Bom, temos aqui algumas dicas de batalha. O exército da Chandra é especializado em ataques à distância. Então, unidades de infantaria serão ideais para essa batalha. Ok, senhores, ok. Eu não sei o que é infantaria. Não foi uma dica muito útil, moleque. Mas a gente vai aqui com a força, com a garra e com a fé. E ela tem três heróis em batalha, senhores. Além da gente ter as nossas tropas, a gente também consegue enviar heróis, né? Que são tropas, são personagens mais parrudos, né, mano? Por isso que são heróis. A gente consegue colocar neles habilidades específicas, treinar os heróis, modificar eles da maneira como a gente quer que eles sejam no campo de batalha, né? Então vamos ao ataque, senhores. Essas são as tropas que eu tenho disponíveis, né? Porque a cada batalha aí que acontece, senhores, a gente acaba como? A gente acaba tomando umas baixas, né? O meu exército não está 100% como ele deveria estar, porque eu já fiz algumas batalhas. Tem alguns homens onde... no meu... no meu... na enfermaria, né? Mano, quer saber? Eu vou com força total. Vou usar tudo que eu tenho aqui, senhores. Ó, tá tudo no máximo. Vou usar o meu herói mais forte também, senhores, o cara da infantaria. Que eu acho que vai ser perfeito, senhores, porque a gente recebeu a dica na hora da sondagem que usar heróis de infantaria ia estar ajudando, né? Então ok, mano. Vamos pra cima, moleque. Agora é onde o bagulho fica da hora, galera. A batalha vai acontecer, o pau vai comer solto aqui, mano. Bom, somos o azul e estamos batendo horrores aqui na Chandra, mano. A gente vai conseguir derrubar a muralha dela facilmente, senhores. E a gente consegue ver ali, ó. Nossa, a moral do meu exército tá caindo, hein, mano? Eita, laia. Ela tá com a moral 100%. Não está mais. Não está mais, queridinha. Tudo bom? Derrubei a tua muralha. Agora, como ela tem grande parte do exército dela de arqueiros, mano, eu acho que eu vou conseguir... Não sei. Não sei. Porque até eu chegar aos arqueiros, eles já me tacaram muitas flechas, né, senhores? E eu tô assando... Não posso perder. Não, ok. Estamos chegando nos arqueiros. Chegamos nos arqueiros da GG, moleque. Porque aí eles não vão conseguir mais ter o espaço necessário pra ficar batendo na gente. Convenhamos, convenhamos. Os arqueiros são bons somente de longe. Eles bateram em retirada. Ganhamos, senhores. Ganhamos, ganhamos. Ai, senhores, a gente vai ter que fazer um segundo ataque, mano. Ok, vamos lá. E vamos pra cima com tudo de novo, mano. A estratégia funcionou. Vamos repetir a estratégia, né, senhores? O sentimento que tá ganhando não se mexe. Mas agora a muralha dela já vai tá no chão, cara. GG. Então só vem, minha fia. Ela e esses três heróis aí é o que ajuda, né, mano? Eu tô com um herói só. Ela tá com três e sai a porrada. Aê! Segundo ataque realizado com sucesso, senhores. Agora eu acho que eu, de fato, consegui conquistar ali aquela região. Eu quero ver esse castelo dela. Nossa, não foi? Pô, mano. Como assim, minha querida? Eu vou ter que fazer um terceiro ataque. Eu tenho que diminuir o poder dela a zero. Terceiro ataque na Chandra. Toma essa, Chandra. Você quer a rouba? Você quer a rouba? Você quer a Chandrinha, amiga? Toma na sua cara. Tivemos zero baixas dessa vez, moleque. Aí sim. Eu acho que agora ela não tem mais poder restando não, moleque. Eu espero... Aê! Boa, galera. Conquistamos o acampamento do suporte. E a gente agora tem que reforçar mais ainda o nosso poder militar. Agora, nesse território, a gente pode construir casarão, caserna e outra enfermaria. Amém, mano? Eu quero uma enfermaria 2, por favor. Nosso herói subiu de nível, moleque. Nível 6. Caramba, três ataques seguidos fez ele chegar no nível 6, mano. Agora que a gente acabou de atacar, senhores, a nossa tropa precisa de abrigo, né? Eles precisam, como? Descansar, senhores. E a gente pode enviar nossas tropas de um líder pro abrigo, senhores, pra eles se defenderem do ataque, cara. Então, vamos abrigar eles por uma hora só, que eu acho que é o suficiente. Eu não vou enviar todas as tropas, senhores, porque vai que, né? Vai que eu sofro um ataque aí. Eu tenho que ter um pouquinho aqui de dignidade pra lutar, né, mano? E olha só, galera. Eu tô cuidando de 90 soldados feridos na minha enfermaria, como eu falei pra vocês. Então, vamos aproveitar que a gente tem recurso e eu não tô evoluindo mais nada ainda. E vamos cuidar da enfermaria, cara. Eu consigo dar... Uh! Eu consigo fazer esses 5 minutos passarem de forma gratuita. Hum! Que delícia! E já que a gente conquistou aqui essa nova área, né, senhores, vamos construir tudo aqui que a gente tem que construir. Um casarão, uma caserna, que eu não faço ideia do que é uma caserna, senhores, mas deve ser alguma coisa que lá naquela época medieval era muito importante pros outros morarem, né, senhores? E outra enfermaria, por favor, quero, senhores. É muito importante que a gente cuide das nossas tropas, né? Porque aquela líder que cuida bem dos seus seguidores, né, senhores? Seguidores? Eu acho que é... A rainha que cuida bem dos seus súditos permanece no poder. Outra coisa que é muito importante, senhores, é a gente deixar as nossas tropas treinadinhas, né, cara? Então vamos treinar aqui 80 guerreiros, que eu acho que seria muito bom, senhores, eles melhorarem, mano. E outra coisa que é muito legal, senhores, é a nossa academia, né? Na academia a gente pode fazer pesquisas pra melhorarem as nossas tropas, né, senhores? O nosso reino no geral. Eu já fiz aqui algumas pesquisas militares, como melhorar a velocidade do treino deles e colocar manobras mais rápidas nas nossas tropas, né? Ó, dá uma olhada. Eu posso melhorar o ataque dos atiradores e melhorar também o ataque da cavalaria. O próprio jogo tá pedindo pra gente pesquisar a velocidade 2 de construção. Isso é bom, cara, porque aí a gente vai construir as nossas coisas aqui mais rápido, né? Hum, evolução. Eu não gosto de evolução. E olha aqui, senhores, eu consigo criar uma guilda. Hum, ajude e seja ajudado. Resulta os tempos de espera. Cara, eu acho que eu vou criar uma guilda pros bonitos, hein, senhores? Então, como eu disse, baixa aí o jogo, senhores, Lords Mobile, tanto pra iOS quanto pra Android. E vamos fazer a guilda dos bonitos, moleque. Aí sim. Aí eu te ajudo, você me ajuda e a gente fortalece e deixa os nossos reinos super fortes, mano. Então baixa aí que eu vou criar a guilda dos bonitos e o bagulho vai ficar louco. Mas uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, senhores, é o lance da importância dos heróis. Como vocês viram ali, galera, o meu guerreiro foi pra cima da galera e tudo mais. E a gente tem uma área aqui só pra melhorar as habilidades dos heróis, cara. Se liga. Como aquele meu herói, senhores, está no abrigo, né? Vocês lembram que eu abriguei ele? Eu vou treinar esses meus dois aqui que tem disponível. Olha aí, senhores. Eles estão onde? Numa trilha cheia de perigos e vão enfrentar criaturas aqui até chegarem a um chefão, mano. Opa, calma aí, o especial. Vamos tacar o especial ali da nossa menina lepardo, mano. Olha lá. É guepardo ou lepardo? Não sei, tô perdendo. É guepardo, guepardo. Acho que é guepardo, né? Mas aí a gente vai passando por essas trilhas, matando esses bichinhos, senhores, até chegar ao chefão, né? Terminamos o chefão. Ai, meu Deus, meu carinha ali quase morreu, mano. Ele vai morrer, gente. Pelo amor de Deus. Não morre não, gente. Morreu. Oh, fiquei triste, mano. Mas a minha arqueira dá conta do chefe sozinha. Eu espero. Não, não vai dar conta, não. Ô, moleque, não. Eu precisava de ter mais alguém aqui comigo. Não, você dá conta sim, fia. Você dá conta sim. Taca ali o especial nesses bichinhos estranhos da caceta. Vai, meu amor. Eu confio em você. Esses negócios aqui estão bloqueando, mano. Ih, moleque. Eu achei que eu ia... Vai, 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 especial de novo, fia. Isso. Eu achei que ia dar, hein. Eu achei que... Ok. Eu preciso do meu herói mais forte, senhores. Droga. A sequia dá, não deu. Mas e agora, senhores? Que o bagulho fica louco, mano. A gente pode ir pro mapa geral do rolê e dar uma olhada no tanto de jogadores que tem aqui ao meu redor, moleque. Olha só quanta gente tem jogando aqui, cara. Tem muita gente jogando o Lords Mobile, mano. Então você também tem que jogar. Como eu disse, o link vai estar aqui embaixo na descrição, né? Mas o que eu posso fazer, ó. Por exemplo, eu posso sondar outros reinos, atacar outros reinos. Tudo online, senhores. Você pode jogar comigo, com seus amigos, com quem você quiser, mano. E isso é muito da hora. Como eu ainda não estou muito forte, senhores, eu não vou atacar ninguém ainda, não, mano. Eu tô sussa, não quero tratar por agora. Eu quero ser aquela boa vizinha. Por enquanto, né? Por enquanto. Porque assim que meu exército sair do descanso, moleque, aí o bagulho vai ficar louco, né? Porque eu também não posso atacar com metade da minha força. Tem que atacar com força total, moleque. Mas, galera, não esqueçam de baixar aí o Lords Mobile pra gente estar jogando junto. Eu vou abrir a guilda dos bonitos. Eu quero ver todo mundo lá se ajudando. Então, baixa aí. Vamos jogar junto, que o jogo é top. Muito obrigada, galera do Lords Mobile, pelo convite de trazer essa gameplay aqui pra vocês, bonitos. Então, vamos fortalecer baixando o jogo, jogando todo mundo junto. E se você curtiu, não esquece de deixar aquele gostei, que é muito importante, senhores. E ajuda demais aqui o canal, fechou? Se inscreve também, porque agora eu tô morando nos Estados Unidos. Tem muita gameplay e vlog saindo direto pra vocês. Então, clica aqui na minha cara pra você se inscrever, senhores. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pra assistir. Um beijo da loira e eu fui!